Monday, pra quem vê a luz e não ilumina suas limites surpresas Vive contando dinheiro e não muda quando a lua cheia A lua que não sabe o mar Fica esperando alguém que caiba em seu sonho Com varizes que vão aumentando, com bem certo sem volta Vamos pedir de verdade, Senhor, de verdade Dessa gente careta e boa Vamos pedir de verdade, Senhor, de verdade Dessa gente amor, de coragem Quero cantar só pras pessoas fracas Que dão no mundo e perderam a viagem Quero cantar um blues com pastore e brilho na praça Vamos pedir de verdade, pois ao engenho sobre a chuva rala Somos iguais, iguais de desgraça Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar Vamos pedir de verdade, Senhor, de verdade Nossa gente careta e boa Vamos cantar, 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 Deus Oh, 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 oh Fica esperando alguém que cai para os seus sonhos Com varizes que vão aumentando Com incertos em volta da luta Vamos pedir e evade Senhor, evade Essa gente vai ver Vamos pedir e evade Senhor, evade Vem, desgraça e o corpo de maragã Mas com razão Mas com razão É isso aí, esse foi o tom de 75 tributos para o irmão Muito obrigado pela presença de todos Até semana que vem Obrigado, senhor Pereira Obrigado, Natal e os queridos Obrigado, Valdo Norte Valeu, até a próxima Um beijo grande